Entenda algo, quando a Bíblia diz que é mais fácil o cabelo passar do fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu Não está falando de pessoas ricas, prósperas, está falando de pessoas que colocam a sua confiança nas riquezas A ponto de achar que com a riqueza pode ser salvo O contexto de Jesus dizendo é isso, que as vezes a pessoa, ai não, antigamente tinha isso, né? Não, eu sou crente, sou pobre mesmo, sou lascado mesmo Quem foi que disse isso para você? Zaqueu era um homem rico